Sejam bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal e o unboxing da vez é Anime Loot. Já podemos ver uma novidade, a caixa está diferente da caixa dos outros meses. Bom galera, como eu disse, a caixa está um pouquinho diferente da caixa dos outros meses. Agora o jeito de abrir é diferente. Vamos ver se eu consigo aqui. Bom, agora a caixa está aberta, vocês podem ver. Vamos aos itens. Primeiro item, está aqui o pin do conhecimento de Digimon. Essa coleção de pins que está muito bacana. Próximo item, nós temos aqui o item de pano, que é referente ao anime Full Metal Alchemist. Para quem assistiu tanto Full Metal Alchemist quanto Full Metal Alchemist Brotherhood, aí uma grande referência esses símbolos. O próximo item, só pode ser um brinde, porque isso aqui já vem em outros loots, que é uma pelúcia do Demolidor. Quem gosta dessas pelúcias é a Yuna, então está aí mais uma pelúcia para a coleção da Yuna. Se você assiste os vídeos da Yuna que eu ponho aqui no canal, você pode ver que atrás, no cenário dela, estão todas as pelúcias que eu recebi na Anime Loot até hoje. Então essa daqui também vai servir para compor o cenário da Yuna. E o próximo item é mais uma pelúcia. Olha que legal! A outra pelúcia que nós temos aqui, se eu não me engano, esse personagem aqui é o Chopper do anime One Piece. Aqui nós temos o símbolo que vai na bandeira do navio dele, se eu não me engano. Está aqui mais uma pelúcia para a coleção da Yuna e mais uma pelúcia para o cenário dela. E aqui nós temos um Iron Collection. Vamos abrir aqui. Se eu não estou enganado, este Iron aqui também já foi enviado em outras caixas. Aqui, ó, NL23. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, o que tem aqui dentro é uma pulseira. Esse aqui é o machado do Kratos, de God of War, o machado que ele usa no novo jogo que vai sair agora no dia 20 de abril, se eu não me engano. Pô, item bem bacana. Eu não adquiri esse loot, eu achei bem legal quando eles mandaram. Pô, item bem legal, cheio de detalhes. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. Eu estou tentando aproximar. Item bem bacana, mais um brinde que veio na Anime Loot. O próximo item nós temos aqui o pôster. Vamos ver qual que é a arte. Deixa eu tirar aqui o papel de presente. E deixa eu ver se eu consigo abrir do lado certo. Vamos lá mostrar a arte primeiro para vocês. Aqui nós temos um pôster enorme. De One Piece. Esse é um daqueles animes infinitos que eu tenho vontade de assistir, mas não tenho muita coragem. Próximo item agora é a camiseta. Teve spoiler dessa camiseta, porém eu fugi o máximo que eu pude de todos os spoilers dessa caixa. Então eu não tenho a mínima ideia de como é a estampa. Eu sei que a estampa é de Dragon Ball. Então vamos ver qual que é a arte dessa vez. Vamos lá mostrar para vocês primeiro. Como a camiseta é preta, não dá para ter nem ideia de como é a arte. Então vamos lá. Nós temos aqui a silhueta do Goku e também aqui a casa do Kami. E ali o Goku voando na nuvem voadora. Uma referência à fase clássica de Dragon Ball. Ou como algumas pessoas chamam, o Dragon Ballzinho. Pô, camiseta muito bonita. Estampa enorme. Bem bacana. O último item que para mim é um dos mais aguardados. O elmo. Que está quase acabando essa coleção de elmos da Nerd Lute. Esse era um elmo que eu estava aguardando muito. Porque eu sou muito fã deste cavaleiro. Que é homenageado desta vez. E aqui temos o elmo do cavaleiro mais frio. Yoga de Cisne. Esse elmo aqui, ele é bem diferente dos outros elmos. Na verdade, podemos dizer que isso aqui é praticamente uma tiara e não um elmo, né? Deixa eu aproximar mais aí para vocês darem uma olhada nos detalhes. Eu estava ansioso por este elmo. Lembrando que o último elmo, que é o elmo do Ikki de Fênix, vem na próxima Anime Lute. No momento que eu estou gravando este vídeo, as assinaturas para Anime Lute, que vem o último elmo dessa coleção, já estão encerradas. Mas você já pode assinar o próximo tema. Pela arte que eles divulgaram, se você é fã de Rurouni Kenshin ou de Samurai X, como é conhecido para alguns. Não perca essa caixa, porque promete ter um item bem bacana, homenageando aí o nosso querido Samurai Andarilho. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Anime Lute esse mês veio bem recheado. Eu recebi dois itens extras de brinde muito bacanas. Se você gostou dessa caixa, se você é fã de animes, clica aqui embaixo no link que tem na descrição para você poder fazer a assinatura. Lembrando que Anime Lute é uma caixa da empresa Nerd Lute, que tem o seu loot padrão, que o tema é nostalgia. E promete trazer aí grandes heróis da nossa infância, como Thundercats. E também alguns outros heróis que marcaram aí a infância de quem veio nos anos 80 e 90. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, vai aparecer uma bolinha com o meu rosto. Se você clicar, você pode se inscrever no canal. Também tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Vou deixar na tela para vocês acompanharem as outras Anime Lutes, que eu já fiz o unboxing aqui no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Sayonara! Bye, bye!